Os irmãos ao redor do seu altar Confiamos que assim a nossa vida Daqui pra frente com certeza vai mudar Amado seja por toda a parte o sagrado coração de Jesus Eternamente Uma boa noite a todos Quarta-feira, vigésima primeira semana do tempo comum Hoje a igreja celebra a festa do apóstolo São Bartolomeu Queridos irmãos e irmãs presentes nesse santuário É com muito carinho que os acolhemos E a nossa saudação carinhosa e fraterna A você aí de casa que reza conosco Sintonizado na TVI Itapetininga Estamos aqui reunidos para juntos celebrarmos A nevena perpétua de Nossa Senhora Aparecida Meus irmãos e minhas irmãs Deus fez o mundo conhecer seu filho através de Maria E sendo mãe de Jesus Cristo Ela se revela também em nossa mãe Por meio dela Devemos ir a Jesus Que nos leva ao Pai Iniciemos a nossa celebração cantando Com a mãe aparecida Seguimos Jesus Seguimos Jesus Nossa luz Com a mãe aparecida Seguimos Jesus Seguimos Jesus Seguimos Jesus Nossa luz Maria mulher consagrada Ao serviço do Senhor Faça sem mim pobre serva A vossa vontade de amor Sacrário do Senhor Sacrário do Espírito Santo Sacrário do Espírito Santo Cão cheia de graça e de luz Maria mãe intercessora Junto ao seu filho Jesus Seguimos Jesus Com a mãe aparecida Com a mãe aparecida Seguimos Jesus Seguimos Jesus Seguimos Jesus Nossa luz Maria, mãe obediente, a palavra de Jesus Discípula do Evangelho, modelo de fé junto à cruz Maria, mulher do silêncio, missionária do reino entre nós Peregrina da fé nos ensina, fazem tudo o que Jesus disser Com a mãe aparecida, seguimos Jesus, seguimos Jesus, nossa luz Maria da Eucaristia, que o povo de Cristo gerou Rosto fiel e orante da igreja Maria, mãe do Redentor Maria do povo de Deus Maria, mãe de todos nós Queremos no ano da fé, a fé do Senhor proclamar Com a mãe aparecida, seguimos Jesus, seguimos Jesus, nossa luz Com a mãe aparecida, seguimos Jesus, seguimos Jesus, nossa luz Maria, mulher consagrada, ao serviço do Senhor Faça sem mim, pobre serva, a vossa vontade de amor Sacrário do Espírito Santo, tão cheia de graça e de luz Maria, mãe intercessora, junto ao seu Filho Jesus Com a mãe aparecida, seguimos Jesus, seguimos Jesus, nossa luz Com a mãe aparecida, seguimos Jesus, seguimos Jesus, nossa luz Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Minhas irmãs e meus irmãos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai O amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco Bendito seja Deus, que Deus nos reuniu com a mãe de Cristo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite também a você que nos acompanha, pelos meios de comunicação hoje Pelas ondas da TV Sejamos todos muito bem vindos meus irmãos e minhas irmãs Para celebrar Jesus Cristo Em companhia de nossa mãe Maria Santíssima Hoje nessa data em que também recordamos o apóstolo São Bartolomeu Meus irmãos e minhas irmãs Chegar A santidade Chegar aquilo que o Evangelho nos propõe Tem obstáculos São as nossas imperfeições Por elas queremos agora pedir perdão ao Senhor No silêncio do nosso coração Reconhecer as nossas culpas Confiando Que Deus é misericórdia E nos acolhe Cantemos a misericórdia de Deus Senhor, Senhor Vem de piedade de nós Senhor, Senhor Vem de piedade de nós Jesus Cristo Vem de piedade de nós Senhor, Senhor Vem de piedade de nós Senhor, Senhor Vem de piedade de nós Que Deus Todo-Poderoso Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza E nos conduza a vida eterna Amém Façamos o nosso oferecimento Nossa Senhora Aceitai as orações de vossos filhos Sabemos que sois a Mãe de Deus E que para nós alcançais dele grandes graças Sois também a Mãe dos homens E tudo nos concedeis Esperamos por vossa intercessão As recompensas do céu Consagremos a nossa vida A Nossa Senhora Oh, minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Integramente Toda a vós E em prova De minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como fia em propriedade Vossa Amém Como fia em propriedade Vossa Amém Rezemos com Maria Maria ocupa um lugar em nossa vida Não podemos separá-la Não podemos separá-la de Jesus Que a escolheu por mãe Maria é o silêncio Onde se pode ouvir a palavra de Deus Ela é a imagem da igreja Sem pensar em si mesma Seu papel é o de nos conduzir a Deus Sua fé e fidelidade São modelos para a nossa vida Ela caminhou por todos os caminhos Pelos quais nós também caminhamos Ela é a humilde criatura Em que a grandeza de Deus resplandeceu É a pobre cheia de riquezas divinas Ela é toda graça e graça para nós Glorifiquemos a Maria Graças voçamos Senhora Virgem por Deus escolhida Para a Mãe do Redentor Ó Senhora Aparecida Para a Mãe do Redentor Ó Senhora Aparecida Louvemos sempre a Maria Mãe de Deus, autor da vida Louvemos com alegria A Senhora Aparecida Louvemos com alegria A Senhora Aparecida Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos Pecadores Refúgio e Consolação dos Aflitos e Atribulados Virgem Santíssima, cheia de poder e de bondade Lançai sobre nós um olhar favorável Para que sejamos socorridos por vós Em todas as necessidades em que nos achamos Lembrai-vos, ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que algum daqueles que tenham a vós recorrido Invocado o vosso Santíssimo Nome Implorado a vossa singular proteção Você por vós abandonados Animados com esta confiança a vós recorremos Tomamos-vos de hoje e para sempre Por nossa Mãe, nossa Protetora Consolação e guia Esperança e luz na hora da morte Livrai-nos de tudo o que possa ofender E a vossa Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo Dirigi-nos em todas as nossas iniciativas espirituais e temporais Livrai-nos da tentação do demônio Para que trilhando o caminho da virtude O Senhor que nos acolhe em sua casa Nos deu por mãe A sua mãe Que é também nossa intercessora Convido você agora Meu irmão e minha irmã Presentes aqui nesse santuário Você que está aí Na sua casa Nos acompanhando Para que você agora Apresente a Deus Pelas mãos carinhosas de Maria As suas intenções Para essa Santa Missa Aquele pedido Que você quer fazer Aquele agradecimento Aquela pessoa Que você quer apresentar a Deus Aproveitemos esse momento Em silêncio e em paz Oremos Uns pelos outros De maneira geral Especial Hoje rezamos Pela saúde de Geraldo Faustino dos Santos Irmão do Santíssimo Aqui em nossa paróquia Em ação de graças Pela aniversária natalício De Salvatina Antunes dos Santos Nos seus 73 anos E rezamos também Pela saúde De Gabriel Amaral Que passará por uma cirurgia Ó Deus Fortalecei em nós Aquela fé Que levou São Bartolomeu A seguir de coração O vosso filho E fazei que pelas preces Do apóstolo A vossa igreja Se torne Sacramento da salvação Para todos os povos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Leitura do livro Do Apocalipse de São João Um anjo falou comigo E disse Vem Vou mostrar-te a noiva A esposa do Cordeiro Então me levou em espírito A uma montanha grande e alta Mostrou-me a cidade santa Jerusalém Descendo do céu De junto de Deus Brilhando com a glória de Deus Seu brilho Era como o de uma pedra Preciosíssima Como o brilho De jaspe cristalino Estava cercado Por uma muralha Maciça e alta Com doze portas Sobre as portas Estavam doze anjos E nas portas Estavam escritos Os nomes Das doze tribos De Israel Havia três portas Do lado do oriente Três portas Do lado norte Três portas Do lado sul E três portas Do lado do ocidente A muralha da cidade Tinha doze alicerces E sobre eles Estavam escritos Os nomes Dos doze apóstolos Do Cordeiro Palavra do Senhor Graças a Deus Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Anunciem Vosso reino Glorioso Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Anunciem Vosso reino Glorioso E vossas obras Ó Senhor Vos glorifiquei Anunciem E os vossos santos Vossos santos Com louvores Vos bendigam Na reina glória E o esplendor Do vosso reino E saibam E saibam Proclamar Vosso poder Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Anunciem Vosso reino Glorioso Para espalhar Vossos prodígios Entre os homens E o fulgor Do vosso reino Esplendoroso O vosso reino É um reino Para sempre Vosso poder De geração Em geração Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Anunciem Vosso reino Glorioso É justo O Senhor Em seus caminhos É santo Em toda obra Que Ele faz Ele está perto Da pessoa Que o invoca De todo aquele Que o invoca Lealmente Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Anunciem Vosso reino Glorioso Ó Senhor Vossos amigos Anunciem Anunciem Vosso reino Glorioso Glorioso Vosso reino Vosso reino Vosso reino Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Mestre, Tu és Filho de Deus És Rei de Israel Mestre, Tu és o Filho de Deus És Rei de Israel Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória ao Senhor Filipe Encontrou-se com Natanael Ele disse Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei E também os profetas Jesus de Nazaré O filho de José Natanael disse De Nazaré Pode sair coisa boa? Filipe respondeu Vem ver Jesus viu Natanael Que vinha Para ele E comentou Aí vem Um israelita De verdade Um homem Sem falsidade Natanael perguntou De onde me conheces? Jesus respondeu Antes que Filipe Te chamasse Enquanto estavas Debaixo da figueira Eu te vi Natanael 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 respondeu Rabi Tu és o filho de Deus Tu és o rei de Israel Jesus disse Tu crês Porque Te disse Eu te vi Debaixo da figueira Coisas maiores Que estas verás E Jesus confirmou Em verdade Em verdade Eu vos digo Verás Vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo E descendo Sobre o filho Do homem Palavra da salvação Glória ao Senhor Aleluia 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 Podem se sentar Por gentileza Meus queridos, presentes aqui hoje nesse santuário, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV Hoje, como a gente falou no início, recordamos a pessoa de São Bartolomeu Ou Natanael, como João prefere chamá-lo Nos evangelhos se trata da mesma pessoa, mas com dois nomes diferentes A gente sabe muito pouco sobre ele, aliás, diferentemente de São João, São Tiago, São Judas, São Pedro São Bartolomeu não deixou nada escrito, não deixou uma carta, não deixou um evangelho, não deixou nada O que a gente sabe dele, está descrito nesse evangelho que a gente ouviu hoje E sabe que provavelmente morreu martirizado na Índia Olha para vocês verem o quanto que ele andou anunciando o evangelho Morreu esfolado vivo Minha gente, evangelho de hoje Um pequeno comentário, para nos ajudar um pouco a refletir sobre a nossa vida E para nos colocar um pouco mais na presença de Deus, que a gente celebra Felipe, depois de ver o que tinha acontecido no batismo de Jesus Lá junto de João Batista Vai atrás do amigo dele, Natanael Bartolomeu e diz Bartolomeu, encontrei o Messias É Jesus de Nazaré Filho de José E Natanael tem uma reação muito esquisita, não é? Fala assim, mas de Nazaré Pode vir coisa boa Engraçado Como Jesus Parece que tinha uma mão Para escolher gente problemática Gente difícil, não é? Chamou Natanael Bairrista e preconceituoso O que que tinha de mais Jesus ter nascido em Nazaré? Ter desenvolvido seus primeiros anos de ministério em Nazaré? Nazaré era uma cidadezinha pequena gente Desprezível Cidade de gente operária De certo que passou na cabeça de Bartolomeu assim De Nazaré Que é que se caipira tem para ensinar para a gente? Quem que ele está achando que é? Já se encheu, não é? Foi encontrar com Jesus de certo Porque insistiram muito Foi lá Jesus vê Natanael chegando E dispara essa afirmação Ah! Aí vem um israelita de verdade Só que quando Jesus está falando israelita Ele não está se referindo ao país onde Natanael nasceu Ao lugar de onde ele veio Ele está querendo ligar Ele está querendo ligar Natanael Com um personagem do antigo testamento Jacó Que também é chamado de Israel Então vamos refrescar nossa memória um pouquinho Jacó teve um sonho Uma vez Que ele viu Uma escada Que saia da terra E ia até o céu E nessa escada Passavam anjos Subindo e descendo Dizendo que Deus queria Estar próximo do seu povo Queria abrir um canal Até o seu povo Guardem essa informação O sonho de Jacó Da escada Que daqui a pouco a gente vai voltar a falar nela Jesus fala Aí está um israelita de verdade Ou seja Igual Israel Igual Jacó Natanael sem entender nada Fala De onde é que o senhor me conhece Quando você estava debaixo da figueira Eu te vi O que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira Minha gente Só Natanael e Jesus sabem A gente não tem nem condições de saber Mas fica uma coisa Muito importante para a gente hoje Nessa missa Não importa Minha gente Quantos defeitos nós tenhamos Natanael como eu disse Olhou para Jesus A primeira coisa que pensou Foi de Nazaré Pode vir coisa boa Já rotulou Já pôs um preconceito Entre ele e Jesus Não importa quantos defeitos A gente possa ter Se estamos aqui hoje Foi porque o senhor nos chamou E ele conhece Quem ele chama Tem aquela frase Muito conhecida Nossa né Deus Não escolhe os capacitados Mas capacita Os escolhidos Perfeito ninguém é Mas mesmo assim Ele nos chama Porque sabe Que a gente tem potencial Fez assim com Natanael Faz assim com a gente Mas a conversa Não parou por aí não Quando Natanael Percebeu que Jesus Conhecia o coração dele Conhecia a intimidade dele Porque viu o que ele Estava fazendo lá Debaixo da figueira Que a gente não sabe Ele se espantou E falou Mestre Tu és o Messias E Jesus E Jesus fala Uma coisa linda Dizendo Você se espantou Com isso Você vai ver Coisas maiores Você vai ver O céu aberto E os anjos Subindo e descendo Sobre o filho do homem Sobre Jesus Vocês lembram Da escada de Jacó Do sonho Que eu comentei agora há pouco Jesus está dizendo Em outras palavras O seguinte Você vai ver Coisas maiores Do que Israel Do que Jacó Viu Do que os patriarcas Do antigo testamento Viram Você está diante Do filho do homem Do filho de Deus E é Jesus Esse caminho Os anjos Não estão subindo E descendo Mais por uma escada Igual Israel Viu no antigo testamento Mas é Jesus Que é o caminho Que liga o céu E a terra Tudo isso Minha gente E com isso Eu quero terminar Essa reflexão Para nos ensinar Uma coisa O exemplo De Natanael Nos ensina Que Deus Não escolhe Os capacitados Mas capacita Os escolhidos Escolheu você Escolheu a mim Escolheu você Que está aí em casa Nos assistindo E a única coisa Que ele nos pede Gente É o nosso coração Ele quer entrar Na nossa intimidade Se a gente Abre espaço Para Deus Entrar na nossa vida Ele abre Esse canal Igual aquela escada Que Israel Sonhou Faz com que a gente Chegue até Deus Mas sabe o que Que é melhor ainda? Faz que a gente Consiga trazer o céu Já aqui na terra Consiga trazer Deus Dentro do nosso lar Consiga trazer Deus Do nosso trabalho Consiga ser melhor Consiga mais feliz Não quero deixar Ninguém cansado Já basta de falar Vamos deixar agora Que Deus nos fale Talvez uma perguntinha Que possa ajudar A nossa reflexão agora Vamos fazer um instante De silêncio E pensar Será que eu tenho Consciência De que sou chamado Escolhido por Deus Pelo meu batismo? Será que o meu coração Não está um pouco fechado Igual de Natanael Que não quer deixar Jesus Entrar? Vamos pedir a ele Hoje Que nos dê a graça De sermos Escada para o céu Trazemos Deus Aqui na terra E levarmos Os outros Para Deus Em silêncio Deixemos que Deus Nos fale ao coração Nos coloquemos de pé E apresentemos a Deus A nossa oração Da comunidade Estamos reunidos Para louvar E cantar As maravilhas Que Deus Operou em Maria Peçamos a ela Que sempre nos ensine A copiar em nossas vidas O exemplo De sua existência Humilde Simples E a força De sua fé Nas promessas Do Senhor Vós Que destes a Maria Força para ficar De pé Junto a cruz E enchestes De alegria Com a ressurreição Do vosso filho Socorrei Os atribulados E confortai-os Na esperança Cheia de graça Que recebeu Por nós Salvador do mundo Que pelos méritos Da redenção Preservastes A vossa mãe De toda mancha Do pecado Livrai-nos também De todo pecado Senhor Que a vossa mãe Recebeu por nós Senhor Vós que fizestes De Maria O modelo Perfeito De união Com Jesus Concedei aos cristãos A graça De imitá-la E dai-nos Mais sacerdotes Vós que fizestes De Maria A serva fiel E atenta A vossa palavra Fazei de nós Fazei de nós Por sua intercessão Servos e discípulos Do vosso filho Vós que fizestes Vós que coroastes Maria Como rainha do céu Fazei que nossos irmãos E irmãs falecidos Se alegrem eternamente Em vosso reino Na companhia dos santos Ó Deus Ó Deus Que pela anunciação Do anjo Dispusestes Que o vosso verbo Se encarnasse No seio Da Virgem Maria Concedem-nos O auxílio Da sua intercessão Pois cremos Que ela É a mãe de Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Um coração para amar Pra perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar, tu me desce Um coração pra sonhar Inquieto e sempre abateu Ansioso por entender As coisas que tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Teu coração não é meu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é meu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a conviver As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Meu coração não é teu Meu coração não é teu Inquieto e sempre abateu Ansioso, ansioso, ansioso Ansioso por enquenter As coisas que tu disseste Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz De sentir ódio ou rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve-me a compreender As consequências do amor Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Eis o que eu venho te dar Eis o que eu ponho no altar Toma, Senhor, que ele é teu Meu coração não é teu Orem irmãos, orem irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por nosso nome Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Amém Ó Deus, oferecemos este sacrifício de louvor Na festa do apóstolo São Bartolomeu Possamos por Sua intercessão Receber os Vossos auxílios Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está na vida de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nosso sós Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Vós constituístes a vossa igreja Sobre o alicerce dos apóstolos Para que ela fosse no mundo Um sinal vivo de vossa santidade E anunciasse a todo mundo O evangelho da salvação Por essa razão Os anjos do céu E as mulheres e os homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos jubilosos vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Rosanda nas alturas Rosana 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 Nas alturas Rosana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Rosana Rosana Nas alturas Rosana 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 Nas alturas Rosana Nas alturas Rosana 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 owitz Rosana Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Toma em todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Líder, Senhor, Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos de estar aqui Na vossa presença e vos servir Recebei ao Senhor a nossa oferta E nós vos suplicamos que participando do corpo e do sangue de Cristo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gorgônio E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição Recordamos hoje De Juliano Pires de Souza No sétimo dia do seu falecimento Diego Soares de Almeida No primeiro ano Cleide Rodrigues Ferreira Newton Ferreira Francisca Rodrigues Orides Zata Também no primeiro ano do falecimento Gerson de Oliveira Antunes E Roberta Mendes Siqueira Também no primeiro ano do seu falecimento Todos os nossos falecidos Cujos nomes temos vivos na lembrança E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu esposo Os santos apóstolos São Bartolomeu E todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o Filho E os Espírito Santo Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 rezemos agora com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Santo e Pai Nosso seja o nosso nome venha a nós o nosso reino seja a rei da nossa vontade assim na terra como o céu o povo nosso e cada dia nos adeus mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo que dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo que a paz do Senhor esteja sempre convosco com o Pai e o Espírito Santo amém Vem de Deus que dirás o pecado do mundo Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós Vem de Deus que dirás o pecado do mundo Vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós Vem de Deus que dirás o pecado do mundo Dá-nos a paz, a paz, a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Se você quando o conto se que mandou T Amém. 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 Toda família vem, não falta ninguém, nessa comunhão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria, nossa Mãezinha, nos convida a unir. Sua presença nos une, faz-nos todos mais irmãos. Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração. E apresenta ao Filho, e se dá no vinho, e se dá no pão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem, e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. 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 Esfriando minha cabeça. Esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores. Sejam dadas a todo momento. Quero Te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação, eu me esquecer de Ti Ilumina minhas terras, fundo a luz Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes em Tua casa, ó meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, Tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor O mundo, pois preciso de Ti Quando voltei à missa Eu fugia de mim e de Ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo Alegrando-nos na festa de São Bartolomeu Recebemos, ó Pai, o penhor da salvação Fazei que Ele nos seja auxílio na vida presente E garantia da vida eterna Por Cristo, nosso Senhor Amém Vamos agora passar as nossas bênçãos E a nossa primeira bênção aos pequeninos Deixai vir a mim os pequeninos Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou E crer como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia 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 Temos aqui as crianças que estão no santuário, mas você que nos acompanha pela TV, pense naquela criança, neto, filho, que você quer que receba a bênção e a bênção de Deus chegará. Senhor Jesus Cristo, abraçastes as crianças que vos eram apresentadas e, impondo-lhes as mãos, as abençoastes, dizendo, Deixai vir a mim os pequeninos e não os afasteis, pois é deles o reino dos céus e seus anjos contemplam sem cessar a face de meu Pai. Considerai a inocência destas crianças e a devoção de seus pais, dignai-vos a abençoá-las, hoje por nosso intermédio, a fim de que elas cresçam sempre em vossa graça e misericórdia, tenham gosto de vós, vos amem e temam, guardem os vossos mandamentos e alcancem seguramente o fim desejado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Está gelado, gente. Benditações vós e mais de Deus, benditação vós, benditação vós, benditação vós, benditação vós, benditação vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem descer para os seus lugares. Vamos agora orar pelos nossos enfermos, pelos doentes que se encontram aqui, pelos que estão nos hospitais, mas, sobretudo, pelos que estão abandonados, pelos que estão nas ruas. Olhai, Senhor, para os vossos filhos e filhas, que estão sofrendo com as doenças corporais. Confortai-os e fazei com que tirem proveito de seus sofrimentos, reconhecendo que é a vossa misericórdia que os salva. Tende misericórdia dos nossos doentes, Senhor. Restitui-lhes a saúde perdida e possam na igreja agradecer-vos todos os benefícios recebidos. Ouvir-nos, ó Deus, que viveis e reinais eternamente. Ouvir-nos, ó Deus, que viveis e reinais eternamente. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quero convidar todas as mulheres grávidas que se encontram aqui no santuário, para que venham aqui receber uma bênção espiritual especial. Se está o pai da criança também, venha. E os que nos acompanham em casa, se você de repente conhece alguém que está grávida, reze por ela nesse momento. Ser mãe é o maior presente. Ser mãe é tocar o céu. Ser mãe é o maior presente. Gerar uma vida é uma baita responsabilidade, mas é uma alegria imensa que é participar da criação de Deus. Quero convidar todos nós que estamos aqui na igreja, podem ficar sentados mesmo, mas vamos estender as nossas mãos sobre essas mães, para que elas, os pais e principalmente essas crianças sejam abençoadas. Senhor Deus, criador de todas as coisas, justo e misericordioso, único, bom e clemente, para a gloriosa Virgem Maria, preparaste, por obra do Espírito Santo, um corpo e alma dignos de servir de morada a vosso Filho Jesus. Com a ajuda da vossa mão misericordiosa, venham, Senhor, à luz, num parto feliz, e se conservem para o santo renascimento do batismo, os filhos destas mães, de modo que possam, em tudo e sempre, servir-vos e merecer a vida eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Confiando essas vidas na nossa mãe, Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte. Muito obrigado, podem retornar aos seus lugares. Chamo agora os jovens, que estão aqui presentes no nosso santuário. Venham receber a bênção especial. Queremos ser jovens e pernos doados, na causa da vida e do amor empenhados, abertos, conscientes, bem esclarecidos, Nunca as nossas mãos caminharás unidos. Oh, jovens, Deus e irmã, Jesus, Senhor, Tem fobe, justiça e amor, sustenta sua luta, seu vigor, na força de teu pão e pecador. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, na vossa infinita bondade, despertai no coração dos nossos jovens, o amor pela justiça do vosso reino. A exemplo de Jesus Cristo, que sejam pacientes para com todos, guardem com zelo o dom da fé, e sejam solícitos para com os mais necessitados. Descubram na força do diálogo sincero, o caminho para novos horizontes. Façam o que lhes aprover, porém sem pecado e sem orgulho. Glorifiquem o Senhor que os criou, sendo acumulados de todos os bens espirituais, que tenham os ouvidos sempre abertos para escutar vossa palavra. Livrai-os de todas as más inclinações, e conduzi-os pelo caminho da salvação. Pela força do Espírito Santo, suas vidas sejam conformadas no mistério pascal, a fim de que todo o seu ser esteja voltado para o caminho da santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Muito obrigado, podem retornar aos seus lugares. se você trouxe hoje aqui ao santuário, algum objeto de devoção, ou quer apresentar ao Senhor as chaves da sua casa, do seu carro, carteira de trabalho, vamos colocar aqui na palma da nossa mão, pedir ao Senhor que abençoe, você que nos acompanhe, que nos acompanha pela TV, pode fazer o mesmo, o Senhor fará chegar a sua bênção, aí na sua casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, o Senhor esteja convosco, abençoai-nos, ó Pai, e a todos estes objetos que recebemos de vossa bondade, que em tudo e sempre estejamos atentos, para reconhecer que tudo é vosso dom, ó Deus cuja palavra santifica todas as coisas, lançai a vossa bênção, sobre estes objetos, concedei que todo aquele que entre ações de graças, usar ou consigo conservar, de acordo com vossa lei e vontade, pela invocação do vosso santíssimo nome, receba de vós a saúde do corpo, e a proteção da alma, por Cristo nosso Senhor, Amém. Eu te peço dessa água que tu tens, és água viva, meu Senhor, Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens, és água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vens, vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só, eu, porém, eu, porém, que vim da terra e volto ao pós, quero viver eternamente ao lado de Deus, és água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vens, és água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez, me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vens, me fazes renascer, me fazes reviver, eu quero água desta fonte de onde vens. Não estava muito gelada a água não, né? Senão tem que colocar um chuveiro na sacristia para esquentar a água. Vamos agora então fazer o sorteio para ver qual família hoje vai levar a imagem peregrina de Nossa Senhora para a sua casa. Inês Oliveira Queiroz, está por aí? Ah, muito bem, pode vir aqui, ah não, desculpe, depois da celebração, nós vamos lhe entregar, está certo? E assim Nossa Senhora segue o seu caminho como fez a Isabel, vai também as nossas casas nos visitar. Por isso queremos acolher a imagem peregrina nesse momento, trazida pelas mãos de uma família de nossa comunidade. Com alegria, cantemos. Quem é esta Senhora, revestida de sol, tão branca como a neve, estrelas noiroada, Ela é imaculada, Mãe de Jesus, Ela é nossa Mãe. Eis, ó Mãe, recebe a coroa, e junto a Ela te ofertamos nosso coração. Mãe do Deus escolhida, doce luz do Senhor, e sempre ao seu lado, a redenção operou. Ela é imaculada, Mãe de Jesus, Ela é nossa Mãe. Eis, ó Mãe, recebe a coroa, e junto a Ela te ofertamos nosso coração. Nosso coração, Nosso coração, Nosso coração, Façamos agora a nossa consagração, de todo o coração a nossa Mãe, para que ela continue cada dia a mais nos levando a Jesus. Ó Maria, lançai um olhar de bondade, sobre o povo deste santuário, humilde porção de Vossa grande família. Nós nos consagramos ao Vosso coração materno. Somos levados a isso, não somente pelo nosso amor filial, mas também pela necessidade que temos de uma assistência mais especial nos tempos difíceis de hoje. Vós, Vós que sois a Virgem Fiel, conservai-nos da fé inabalável, de Vosso Divino Filho. Vós sabeis como são grandes os perigos, que correm as nossas crianças e nossos jovens. protegei todas as nossas famílias. Aceitai, pois, Boa Mãe, a consagração que este povo faz de si mesmo, ao Vosso coração materno. Como sinal de Vosso acolhimento, fazei que todos sintam a Vossa proteção, na vida e na morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do Vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva! Peçamos agora, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção para nós, e para nossas casas, e para nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado, e o amor de sua Mãe Maria. Idem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, Força e do Maria, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com teu povo, Nossa Mãe sempre serás. Maria, cheia de graça e consolo, Venha caminhar com teu povo, Nossa Mãe sempre serás. Transmissão da Missa em Novena Pepeto, a direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Apoio Amazém MS, Prazer em servir bem. Rofep, Controle de pragas, Dedetização e Sanitização.